No esporte, tivemos uma constelação de estrelas. Parecia que o mundo se curvava ao nosso talento. Foi a época de Maria Esther Bueno, que conquistou o maior título internacional do tênis, a Taça de Wimbledon, na Inglaterra. Nos lings nascia um mito, o galo de ouro Eder Joff, duas vezes campeão mundial e até hoje um dos grandes do bóx. No futebol, surgia o atleta do século. Em 58, com seus gols inesquecíveis, ele ajudou o Brasil a vencer a Copa do Mundo. A Taça do Mundo é nossa! A Taça do Mundo é nossa! A Taça do Mundo é nossa!